Você sabia que diariamente você pode acompanhar os devocionais no site do Circuito? Todo dia uma palavra de edificação para você que acompanha o desafio de leitura bíblica. Estamos chegando ao final da segunda etapa e leremos o livro de Juízes do capítulo 16, a primeira Samuel capítulo 12 e os Salmos 75 ao 80. Se você ainda não está no Circuito, aproveite o início da próxima etapa e participe dessa caminhada pela palavra de Deus. A Central de Capacitação Ministerial já abriu as inscrições para as turmas dos cursos Lidere e Avance do segundo semestre. Faça logo a sua matrícula em nosso site e continue a investir no conhecimento de Deus. As aulas têm início a partir do dia 6 de agosto. Não perca! Invista em sua família participando dos cursos oferecidos pela Central. As inscrições para os cursos da família estão abertas no site www.ibcbh.com.br. Neste semestre, teremos turmas na Central Luxemburgo, Boulevard e Eldorado. Venha buscar mais a presença de Deus nas 24 horas de adoração na Central Boulevard, a partir das 8 da noite do dia 15 de julho até as 8 da noite do dia 16 de julho. A Central oferece gratuitamente para seus membros vagas de estacionamento no Hotel Ville Celestine, na esquina da rua Teodoro Vaz com a Avenida Guaicui, a dois quarteirões da Central Luxemburgo. Fique atento aos horários de estacionamento. Aproveite os espaços de alimentação na Central Luxemburgo para ter momentos de comunhão com seus amigos e sua família. A cafeteria, lanchonete e a pizzaria central estão sempre abertas para servir você e a sua turma. Aproveite esta oportunidade e agende seu evento. Aproveite esta oportunidade e agende seu evento. Aproveite esta oportunidade e agende seu evento. Aproveite esta oportunidade e agende seu evento.